Muita no flex, aí, muita no flex, aí Minha cabeça tá doendo, meu chifre tá crescendo e ela não quer voltar pra mim Gilhar de Santos Tô na zona chorando por causa da ex, e as meninas falando calma que ela volta Sei que é mentira, meu chifre não tá passando na porta Pingué pra dor de coração, de pirona é pra febre de sentimento Chore, grito, nome dela na zona, a todo momento Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Minha cabeça tá doendo, meu chifre tá crescendo e ela não quer voltar pra mim Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Já tomei de pirona, tomei pinga na zona e ela não quer voltar pra mim Desse jeito, cê vai matar o país E pra cantar comigo, meu parceiro, meu Aô, Gilhar de Santos, deixa comigo Voladinho, voladinho Pingué pra dor de coração, de pirona é pra febre de sentimento Chore, grito, nome dela na zona, a todo momento Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Minha cabeça tá doendo, meu chifre tá crescendo e ela não quer voltar pra mim Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Já tomei de pirona, tomei pinga na zona e ela não quer voltar pra mim Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Minha cabeça tá doendo, meu chifre tá crescendo e ela não quer voltar pra mim Me dá no flex, aí, me dá no flex, aí Já tomei de pirona, tomei pinga na zona e ela não quer voltar pra mim Desse jeito, cê vai matar o país Obrigado, meu parceiro, Ninho, tamo junto, é nóis Gilhar de Santos, voladinho, voladinho Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.